Música Um corvo sobre a escuridão Eu, vagando na solidão Eu sou o Ken Já perdeu seu coração Amor do Ken Como se fosse o Ken Ainda me lembra Yeah, era forte Preconceito contra sangue e sojou Aqueles nascidos do casamento Entre trouxa e bruxo Já pensé letou Me colocou na casa sem serina Destino não brinca Tá querendo complicar minha vida Mesmo de verém Uma garota eu conheci É da Grifinória, eu sei Ela foi tão gentil pra mim Esse póter é totalmente oposto dela Não me deixar em paz Só queria ficar Com ela Esse tal de foda é família Que eu nasci Eu sou o do mal Tenho um minuto de par Nessa escola Não é normal Se não fosse o sorriso Galilion Para alegrar meu dia Muito cedo Do que o tempo Para as trevas entrar Mas eu me tomo em um comissão Pois não fiquei com ela Não vou deixar que o Valdemort Morre do que não Então me olhe Então me olhe Eu fui vermelho Então real e sobe No meio da sobreviver Vai dançar o brasil Com a lei Hey Hey Seven Tenho um minuto de par Como aluno novo Seu nome é Harry Potter Aquele que seu pia viveu Conta aquele que não tem nome Olha como é aquela cara do lixo do pão Deve ser babaca um pouco até mais Aqui na minha aula Você vai receber alguns tratamentos bem especiais Quer saber? No lado de Valdemort Voltou Wow E a cara que vai começar o tempo de terror Wow Eu não me importo se pensa que eu sou traidor Wow Tô infiltrado pois respeito o Dumbledore Wow Seu bota Chega o momento Valdemort quer te matar Andou, trocou ou foi Mas cê sabe que ele não vai tirar Com a lei Camina, Valdemort Entende o que você pediu Eu não vou deixar uma criança sujar suas mansões Harry, cê pode me odiar Mas o Dumbledore ou Madeira Mas eu não tive escolha Pois era a nossa única chance Tem uma chance Contra o Valdemort Ela abaixa a guarda Droga, pareci que eu vi a morte Nova dos cadarões Harry, vença essa batalha Escolhi acreditar Você entenderá depois de ver minha lágrima Tomei um comissão Pois não fiquei com ela Não vou deixar que o Valdemort Tomei um comissão Então minha linha Amor da minha vida Kido, fui, brother Então Harry, sabe Prometa, soube, bebe Foda, sombra, zeal Coda, ei, 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 ei Saber, bebe Chega, sombra, ia, chega, bebe Unico amor da minha vida Kido, fui, brother Então Harry, sabe Prometa, soube, bebe Foda, sombra, zeal Coda, ei, 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 ei Saber, bebe Tomei um comissão Tomei um comissão Tomei um comissão Tomei um comissão Tomei um comissão